salve galera bem vindo aqui a mais um vídeo do do mind games né a gente tá aqui dessa vez com 15 puzzle 8 que nada mais nada menos do que a gente tentar zerar todos esses números aqui então a gente poderia usar nossa velha e boa matemática ou também tentar resolver meio que na sorte como assim na sorte vamos dizer que você vai movimentando todo eles assim ó 17 né se eu subir esse 17 aqui eu já zerei um vamos colocar que a gente tem 23 não 33 bom enfim a gente vai ter aqui 40 vamos dizer que a gente tem 46 e 46 né 29 se a gente colocar arredondar 30 47 menos um 46 33 e 13 46 então a gente poderia usar nossa velha e boa matemática ou simplesmente resolver na sorte como a gente resolveu esse aqui e a partir daqui a gente consegue já resolver os outros puzzle né vamos dizer que eu coloca 22 e 12 26 25 10 então no caso 12 21 vamos subir o 19 subiu 19 12 10 para 25 isso a gente zerou outro e aqui a gente vai fazer 25 25 25 26 e 28 não no caso 25 é que eu desceu 25 agora desceu 28 a gente faz aqui bem rapidinho né usando a velha e boa matemática então vocês podem resolver dessa maneira ou tentar na sorte né fazer meio meio doido assim e e resolve mas é isso aí espero ter ajudado vocês a resolver mais esse puzzle também next ai caramba isso aqui é chato hein não pera